E olha só, a gente está falando muito da questão da inovação, então, nessa Semana da Inovação, que marca o Dia Nacional da Inovação, a gente vai mergulhar um pouco nesse fascinante universo das marcas e patentes e da propriedade intelectual. E para começar esse bate-papo, a gente tem o privilégio de trazer aqui o Leonardo Cordeiro, que é sócio e Head de Patente, Inovação e Tecnologia da renomada Brunembao, Pocinhas e Teixeira. Ele é um especialista conhecido e reconhecido internacionalmente na área de patentes. Vou chamar aqui o Leonardo para bater esse bate-papo com a gente. Léo, seja muito bem-vindo aqui ao InsiderCast. Oi, Fábio. Boa tarde, é um prazer estar fazendo parte e falar desse tema tão importante justamente nessa semana tão problemática que é o dia 19 de outubro, que é o Dia da Inovação. Obrigado pelo convite. É uma honra ter você aqui no InsiderCast, Léo. E antes da gente entrar a fundo nessa discussão sobre marcas e patentes, a gente gostaria de saber um pouquinho mais de você. O que o menino Leonardo lá atrás sonhava em ser quando ele cresceu? Bom, como todo brasileiro, eu sempre sonhava em ser um jogador de futebol. Frustrado, nunca cheguei perto de pensar em ser um jogador profissional. Adoro jogar futebol, um dos meus hobbies. E jogo bem, posso dizer assim. Mas pensei também em estudar engenharia. Era uma área que sempre me chamou muita atenção. Inclusive, estudei engenharia, mas depois mudei de curso. Mas sonhava muito com isso. Me via ali fazendo alguma coisa na área da engenharia. Hoje, não exatamente trabalho com isso. No chão de fábrica, mas quando a gente fala de patente, está falando de engenharia de todos os tipos diretamente. Com certeza. Eu acho que essa profissão, a sua profissão que você escolheu é muito nobre, muito importante. E até por isso que a gente gostaria de falar, justamente no período que a gente fala tanto de inovação, o quanto é importante a gente cuidar da inovação e da informação. E é essa pergunta que eu gostaria de fazer para você, Léo. Por que o registro de marca e a proteção de patentes é tão importante para os empreendedores e para as empresas? Bom, isso primeiro parte de um princípio que é, infelizmente, o desconhecimento da importância das marcas, das patentes, da propriedade intelectual como um todo, por uma questão do tema não ser inserido na sociedade brasileira, principalmente. Porque no mundo isso já é, em Estados Unidos, na Europa, isso é muito mais divulgado, disseminado. Aqui no Brasil, não. E o maior absurdo de tudo, com relação a isso, é a ausência desse tema, propriedade intelectual, na graduação do advogado, por exemplo. Então, isso não é uma matéria obrigatória. O advogado se forma, muitas das vezes, sem saber o que é propriedade intelectual. Então, imagine para um empreendedor que vai iniciar a sua loja, o seu negócio, que vai estampar uma marca ali, que é o que vai ser considerado para ele o nome mais importante, porque ele vai ser conhecido de um produto, talvez, que ele vai vender. Se ele não entende a importância de ter esse nome registrado no NPI, para que amanhã ninguém possa usar o nome, e a gente tem diversos exemplos e eventos que aqui no Brasil ocorrem de usos indevidos de marca, de patentes. Então, é fundamental que todo empreendedor conheça, no mínimo, a importância do registro da sua marca. Eu acho que isso abrange qualquer tipo de segmento de negócio. A patente já é algo que vai mais para a área industrial, que vai mais para a área de produtos que são inovados, mas ambos, seja para a marca ou para a patente, precisam estar no conhecimento geral do empreendedor brasileiro. E, infelizmente, isso hoje não existe uma regra, um caminho, mas as pessoas vão aprendendo a lidar com isso no dia a dia. Ou seja, já começam a fazer seus negócios, depois percebendo que não registrou uma marca, que não tem uma patente. Existe uma linha, hoje, de segmento político-privado, vamos dizer assim, fazendo um trabalho muito bom, que é buscando trazer a propriedade intelectual para o conhecimento geral, inclusive já pensando em falar disso no ensino fundamental, no ensino básico e, no mínimo, na graduação. Mas ainda é um caminho que a gente está traçando aí para poder ter o empreendedor sabendo da importância desse assunto, que, infelizmente, hoje nem todos sabem. Léo, e tem muitas dores de cabeça envolvidas para quem não registra a marca e acaba tendo ali alguns percálcios. Queria que você falasse quais são essas maiores dores de cabeça, até para os empresários e empreendedores terem noção de quanto isso pode ser afetado se ele não registra a marca dele ou a patente de algum produto ou serviço. Pois é. A maior garantia da proteção do ativo intangível, que é a marca, a patente, o desenho industrial, o que seja, é o registro do INPI. E quando você não opta, ou normalmente não é opção, é falta de conhecimento, quando você não vai proteger o seu ativo e entra no mercado, vamos falar da marca, que eu acho que é um exemplo mais fácil, e entra no mercado com um produto sem a marca registrada, você está abrindo portas para a concorrência poder lançar nomes semelhantes ou parecidos ou idênticos, sem que você possa utilizar o instituto jurídico mais forte, que é o registro da marca no INPI, contra esses potenciais infratores e concorrentes. Então, quando você ignora o sistema de propriedade intelectual, você está abrindo porta para a concorrência que vai existir, usar seu nome, usar aquele produto que você desenvolveu no mercado competindo com você sem que você possa ter o direito de questionar esse uso indevido. Então, a falta do registro é o maior problema que causa a concorrência e a pirataria, a cópia de produtos e de nomes que deveriam estar registrados, que evitariam esse tipo de concorrência digital no mercado. Nossa, eu fico imaginando a dor de cabeça que é chegar nessa etapa e descobrir o quanto era importante ter o nome ou a patente registrada depois que dá essa dor de cabeça. Léo, eu queria saber um pouquinho dos bastidores. Antes de ser feito o registro, é feita uma pesquisa para descobrir se o produto ou a ideia já está registrado ou patenteado. Qual é a importância dessa etapa no processo de registro de marca? Esse é o primeiro passo, é fundamental, não é obrigatório, aqui no Brasil, para você proteger uma invenção ou registrar uma marca. O INPI, que é o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, que é a Autarquia Federal Brasileira, que organiza e concede direitos com relação ao tema, ele não obriga que você chegue lá dizendo, olha, eu fiz aqui um levantamento, estou apresentando algo que eu tenho certeza que é novo, porque atende aos requisitos de registrabilidade ou patenteabilidade. Mas é altamente recomendável, e a gente faz isso para todos os nossos clientes, que antes de buscar a proteção de uma marca ou a proteção de uma patente no INPI, o registro de uma marca ou a proteção de uma patente no INPI, que você faça uma busca de registrabilidade para a marca, de patente habilidade para as invenções. Por quê? Porque quando você ignora uma busca de registrabilidade, você pode não só estar investindo em registrar uma marca que pode ser fraca, uma marca que é descritiva, que já existem marcas semelhantes e que você, embora tenha o direito, vai estar disputando no mercado com marcas muito parecidas, não vai ser o teu diferencial. E pior, você pode estar tentando registrar uma marca que já é direito de um terceiro, e aí você está iniciando um negócio já como potencial infrator de direitos de uma pessoa que veio antes de você e você, por acaso, não sabia. Então, a busca de registrabilidade é fundamental, altamente aconselhável, embora não seja obrigatória perante o INPI. Não é um valor absurdo. Qualquer empreendedor, eu não gosto de falar caro e barato, porque isso é muito subjetivo, mas se você pensar em abrir uma empresa e contratar um contador, uma busca de registro de marcas é um valor que está aí próximo de valores de abertura de empresa. Então, o custo-benefício de ter esse parecer é altamente positivo. E para patentes, uma lógica muito parecida, mas é você investir dinheiro em pesquisa e desenvolvimento, P&I, pesquisa e desenvolvimento e inovação, de produtos que já estão no mercado, que já também são direitos de terceiro. Então, antes de você escolher uma linha de pesquisa, uma linha de produção, você tem que fazer uma busca de patetibilidade para saber se aquilo que você está buscando proteção, de fato, vai ser possível ter a patente e vai ser concedido pelo INPI para que não haja investimento em tecnologias que já são disponíveis no mercado. Nossa, é por isso que programas como esse, como a gente está tendo hoje com você, são tão importantes, porque muito passa pelo aculturamento das pessoas entenderem a real importância e como que é o processo do registro de uma marca e uma patente. E eu fico imaginando, Léo, quais são os setores da indústria, os setores das empresas que estão melhor aculturadas hoje, que estão procurando mais por registros de marcas e patentes pelo que você tem visto, pela sua experiência? Bom, antes de falar dos que estão procurando mais, eu queria lembrar que todo segmento de negócio deve ter a propriedade intelectual como uma estratégia jurídica, porque, independente da área, toda marca, toda inovação, todo produto, ele precisa ter, o empreendedor precisa ter a preocupação se vai ou não registrar, se vai ou não patentear. Então, assim, hoje, a gente atua em todos os segmentos, todos, literalmente todos, biotecnologia, inteligência artificial, moda, área de mecânica, eletrônica, telefonia, enfim, mas está muito em evidência, pela questão do momento que a gente vive, essas discussões de inteligência artificial, que é uma área que ainda surge muito recente, na verdade, existe há muito tempo, mas surge muito recentemente uma força mercadológica com soluções onde resolvem problemas técnicos e, hoje, impossível você falar, por exemplo, de uma patente que não tenha, de alguma maneira, um software embarcado, uma inteligência artificial direcionada. Mas existem alguns conflitos quando você pensa que a propriedade intelectual é a proteção de tudo aquilo que é proveniente do conhecimento humano. E a inteligência artificial, justamente, é uma solução técnica que não passa diretamente pelo conhecimento humano. Então, nas nossas legislações, hoje, para você ter um direito, um inventor, esse inventor, o direito moral, que é o direito dado à pessoa que inventa, que é o gerador da propriedade intelectual, ela precisa ser um ser humano. E, hoje, no Brasil, a gente já tem soluções que são extremamente técnicas desenvolvidas por robô. Então, você não explicou o robô que ele tinha que fazer. Você largou o robô numa sala, deu acesso ao Google para ele e contou um problema. Ele foi lá, gerou em torno das pesquisas e trouxe o resultado. Então, assim, imagine um robô com cheque de GPT embarcado, ele vai dar soluções. Não estou dizendo que são soluções boas por soluções ruins. Mas ele vai gerar soluções e o autor daquilo é o próprio robô. Então, existe uma discussão muito grande nessa área específica da inteligência artificial que a gente não sabe ainda como lidar com isso no futuro. Não podemos fechar essa porta porque isso não é opcional. A inteligência artificial hoje é um fato e ela vai ser a solução do futuro. Mas a gente tem que abrir essa porta bem devagarinho para não confundir a importância do ser humano e da inteligência artificial. Isso deve ser trabalhado para se complementar e não para se substituir. Então, eu diria, para resumir a pergunta, que inteligência artificial é uma área que está muito em evidência e a propriedade intelectual passa por ela diariamente em todos os aspectos. Léo, muito interessante esse seu ponto de vista. Quanto a tecnologia tem influenciado nas decisões de negócios e o quanto está sendo importante cada vez mais as empresas se preocuparem com esse registro, principalmente com um capital intelectual tão importante como a tecnologia. E é uma coisa que muda muito com o passar do tempo e rápido. E uma das grandes dúvidas que a gente vê, Léo, por aqui é do papel do órgão, que é o NPI, você poderia falar um pouco dele, como ele funciona dentro desse processo? Porque, geralmente, quando o empreendedor, ele quer, o empresário, ele quer fazer um registro de uma máquina patente, ele busca um escritório, como o de vocês, para fazer esse registro. Mas qual que é o papel do NPI dentro de todo esse processo da cadeia? O NPI é fundamental, como eu comentei no início, a sigla é o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, que é o responsável, e aí ele está falando de propriedade industrial. A propriedade industrial é uma parte desse mundo da propriedade intelectual. Então, o NPI atua diretamente com as marcas, patentes, desenhos industriais, concorrência desleal, que é as proteções que você consegue executar nesta autarquia. Então, fisicamente, o NPI está aqui no Rio de Janeiro, ainda por uma questão histórica de épocas passadas, o NPI segue no Rio de Janeiro fisicamente, o trabalho hoje é todo realizado online, você não precisa ir ao NPI para fazer nenhum tipo de protocolo, nenhum tipo de registro, mas o NPI não ensina aos empreendedores como que eles devem proceder com o sistema entre ter uma ideia, desenvolver uma marca e registrar no NPI. Ele é uma autarquia para receber a solicitação e administrativamente tramitar. Por isso, é fundamental os escritórios especializados em propriedade intelectual, escritórios de advocacia, normalmente, que são focados em propriedade intelectual, como o nosso. A gente não atua no direito em outras áreas, a gente atua em propriedade intelectual especificamente, o conhecimento máximo, desde a ideia até a concessão ou das infrações. O NPI é uma autarquia, como todos sabemos, pública, que passa pelos seus problemas de soluções, de investimento em recursos humanos, tecnologia, sistema. Então, a gente passou muito tempo levando um período muito longo para ter os registros concedidos das marcas e as patentes concedidas. Hoje, a gente está num momento muito favorável. politicamente, o NPI passa por ministérios, o NPI sai do Ministério do Governo Anterior da Economia e hoje entra no Ministério da Ciência e Tecnologia, no MIDIC. E é interessante que, independente da mudança governamental de lados, se é a esquerda, a direita, esse é o meu ponto, o projeto do NPI continuou forte para que os prazos de concessão que são fundamentais em uma estratégia de negócio não sejam tão longos. Então, já existiram patentes que levaram 10, 15 anos para serem concedidas, marcas que levam 3, 4 anos. E dentro da lógica de negócio, do comércio, o direito tem que ser rápido para que você possa utilizá-lo. Então, o NPI hoje segue uma lógica muito melhor do que a anterior de investimento, porque, sendo uma autarquia pública, é o Estado que tem que fazer com que o NPI esteja forte. E isso anda em paralelo com a disseminação da importância da propriedade intelectual. Só vamos entender a importância do NPI depois que entender a importância da propriedade intelectual. E essa convergência vem acontecendo naturalmente. E nós, aqui do lado privado, estamos ali, através das associações que fazem parte desse meio, associações brasileiras de propriedade intelectual, de propriedade industrial, tentando fazer essa aproximação entre os usuários da sociedade e o NPI, de uma forma que esse fluxo seja rápido e eficaz. E o Brasil tem amadurecido frente a outros mercados internacionais, Léo, na sua opinião? Muitíssimo. O Brasil é uma potência, por diversos fatores. Então, na América do Sul, é uma referência. Todos os países que passam o ano viajando para congressos internacionais e conhecendo players de outros mercados, tanto da área privada como pública, e a gente percebe o Brasil sempre uma referência. O que acontece no Brasil, consequentemente, vai acontecendo nos países vizinhos aqui, latino-americanos. Nós assinamos recentemente dois acordos internacionais muito importantes, um para marcas e outro para desenho industrial, que é o Protocolo de Madri e o Acordo de AIA, que, resumindo muito, para a gente não avançar, porque daria um podcast só disso, é o brasileiro poder levar a sua marca para outros países através de um tratado de proteção, onde ele não precisa ir país por país fazer a proteção. Ele pode, com um único registro, abrangir o Brasil e centenas de países, na verdade, dezenas de países de interesse de comercialização, tanto para marcas como para desenho. O que falta nessa junção da importância do tratado e como isso pode facilitar o empreendedor é o conhecimento da propriedade intelectual. É o empreendedor saber que ele pode fazer esse registro não só no Brasil e em outros países, caso ele tenha interesse, obviamente, em importar a sua marca, exportar a sua tecnologia, exportar, desculpa, a sua marca e a sua tecnologia. Então, estamos sim avançando muito, o Brasil é uma referência e eu diria que estamos aí nos melhores momentos desses 25 anos de carreira que eu tenho na propriedade intelectual que o INPI vem trazendo boas novidades aí para a gente. Que legal ter esse retrospecto que o Brasil hoje é benchmark para latino-americanos, para o mundo e que a gente está nessa vanguarda. Léo, a gente vai sair um pouquinho da pauta. A gente tem uma pergunta clássica aqui no Insidercast que é entender um pouquinho por mais o que está por trás do crachá dos executivos que a gente conversa aqui, que bate papo aqui com a gente. O que não aparece no LinkedIn desses executivos. Léo, o que você gosta de fazer mais nas horas vagas que te recarrega as baterias? Você já deu uma palhinha lá no começo que futebol é uma das suas paixões. Jogar futebol também te recarrega essas energias e o que mais te move para você se distanciar um pouco do trabalho, recarregar aquelas energias e poder executar o seu dia a dia no escritório? Bom, são alguns hobbies, algumas atividades que eu amo fazer. Por exemplo, jogar futebol. A gente não tem muito tempo porque o futebol depende de um grupo de amigos que tem que se juntar e ter um horário específico, mas eu jogo sim em alguns horários aqui pelo Rio de Janeiro. Tenho horários que às vezes eu não consigo chegar, mas é um esporte que eu sempre gosto de fazer. Assistir futebol, sem dúvida. Isso eu amo. Ir aos estádios e assistir na televisão. Então, o mundo futebol é um meio que me tranquiliza muito, embora seja um esporte muito dinâmico e estressante. Eu, há 15 anos, comecei a treinar boxe, boxe inglês, boxe tradicional, e me encontrei nesse esporte, me encontrei, me encantei e nunca mais deixei de fazer. Então, duas vezes por semana, no mínimo, estando aqui na rotina, eu vou treinar uma horinha, no mínimo, e desestressa bastante. Deixo aqui a indicação e a dica, quem quiser desestressar, vai treinar boxe, que é muito bom, além de ser bom para a saúde mental e saúde física. Então, esses dois esportes são um refúgio, sim, que eu busco sempre para relaxar. E eu amo tomar vinho, é um outro momento que eu relaxo, não só bebendo o vinho, mas buscando os vinhos, entendendo sobre, viajando para países onde você tem a oportunidade de entender cultura, o vinho, que acaba juntando com a gastronomia e aí vira um amor duplo, harmonizar a comida para a bebida. Então, diria assim, que no top 3 aí seriam esses. Eu amo a cultura do vinho, fazer boxe, treinar boxe é fundamental e o futebol como um todo, jogar, assistir ao estádio, todas as possibilidades que tem uma bola ali, eu estou interessado no assunto. Olha só, descobrimos um pouco do Léo por trás do crachá, que muita gente talvez não conheça, hein, Léo? Muito legal, tudo que você trouxe aqui para a gente. Léo, agora voltando para a parte aqui prática, vamos fazer um exercício de um empreendedor, um empresário que esteja querendo registrar uma patente ou registrar uma marca, está começando do zero, qual passo a passo você gostaria de recomendar para esse empreendedor, por onde ele deve começar, o que ele tem que fazer, acho que pode ser uma prestação de serviço aqui para quem está acompanhando esse Insidercast. Perfeito. Primeiro, é buscar uma assessoria especializada. Minha dica é não tente caminhar sozinho quando você tiver interesse em registrar uma marca ou proteger a sua patente. É possível fazer o site do NPI, ele é dinâmico, ele é autoexplicativo, mas tem muitos detalhes que certamente as pessoas vão caminhar por passos mais longos, podendo abreviar uma assessoria especializada que no Brasil tem diversas, como todo segmento, tem as boas, tem as médias e tem as ruins, mas dá para buscar atendimento especializado facilmente no Brasil, principalmente no Eixo Rio e São Paulo. Então, não deixe de buscar uma assessoria, seja nosso escritório, escritório de colegas, mas não vá sozinho, isso vai causar algum tipo de prejuízo futuro. O segundo ponto é entender o desenvolvimento, se você tem uma marca, você não vai pensar em proteger produtos, se você desenvolver um produto não vai discutir e reestimar. Você tem que saber exatamente qual é o caminho que você está traçando, já que a fragilidade intelectual é muito ampla. E você pode ter, por exemplo, uma invenção que envolva um software e você não pode patentear o software porque a lei não permite, você pode registrar o software através de código fonte, algoritmo, etc. Então, sozinho você não vai ter esse conhecimento, você vai ter que buscar uma assessoria que vai te dar esse encaminhamento. Então, chegando nesse local, saber explicar para o advogado, para o especialista que você contratou, qual é o seu objetivo. Ser muito claro, eu tenho esse foco financeiramente, eu tenho essa capacidade e eu pretendo ter esses direitos aqui para o negócio que eu vou seguir. Isso vai facilitar muito a troca com o profissional. depois, eu acho que buscar sempre ser diligente com a manutenção do ativo porque o registro de marcas e a proteção patentária não é um ato isolado, é um fluxo administrativo que necessita de pagamentos, por exemplo, para patentes anuais e para marcas de 10 em 10 anos. Então, você tem que manter contato com esse escritório que você vai contratar, então, vira uma parceria, passa de uma relação cliente contratado, é contratante contratado. A gente faz muita questão, inclusive, recentemente, teve aí o dia do cliente, a gente fez postagem dizendo para os nossos clientes que a importância do relacionamento é fundamental para o sucesso do que ele pretende no futuro. E, claro, podendo entender a importância da propriedade intelectual previamente à necessidade, seria o ideal, mas a gente sabe que o mercado nem sempre dá tempo de buscar todos os conhecimentos possíveis e quando se abre numa empresa, você lembra, tem que ir na Jussert, no caso, na Jussert, que é em São Paulo, e tem um contador, pronto, preciso comprar um computador e aí depois você vai se preocupar, eu tenho que registrar a minha marca. Então, é importante tentar saber em que momento, que normalmente é no início, você tem que se preocupar com a propriedade intelectual. Então, empreendedores do Brasil não deixem de pensar nisso. Eu falo sempre no palhaço, que no mundo globalizado que a gente vive, o desconhecimento não tem mais espaço. você pode ter opcionalmente o direito de dizer eu não vou patentear porque eu não tenho dinheiro, porque eu não tenho interesse, eu não vou registrar minha marca porque eu sei os riscos, mas não vou fazer, mas não dizer depois, putz, eu não sabia que tinha que registrar. Isso não cabe mais e quem pensa em empreender tem que aprender a entender a propriedade intelectual. Super importante. Todas essas dicas que você trouxe, dicas práticas, ficou um manual. O Léo trouxe um manual para a gente de como começar e como fazer certo, começar do jeito correto. Não descobrir lá na frente ter dores de cabeça que podem realmente impactar em risco de imagem, risco financeiro para a empresa, tem vários outros riscos muito sérios envolvidos em todo esse processo. Léo, antes da gente ir embora, vou fazer uma última pergunta aqui, que é uma outra pergunta mais pessoal. A gente sabe que você é uma pessoa de sucesso, dirige um grande escritório aqui no Brasil, tem a sua relevância internacional, mas antes de ser o Léo hoje no escritório, quem era o Léo? Quais foram os principais desafios pessoais e profissionais que fizeram você chegar até onde você chegou, Léo? Essa é uma pergunta interessante e engraçada porque normalmente quem trabalha com propriedade intelectual está mais ou menos aí na minha idade, não escolheu trabalhar com propriedade intelectual porque ninguém sabia que isso era um mercado, tanto para o direito quanto para as áreas de engenharia, biologia, farmácia, as áreas técnicas, que é as áreas que voltam aí para a parte de inovação. Então, eu como a grande maioria entrei estagiário no escritório de propriedade intelectual que não tinha a mínima ideia do que eu ia fazer ali muito menos como na época eu estava estudando eletrônica industrial e eu dizia mas o que eu vou fazer estudando eletrônica? Eu pensei que eu ia consertar computador e analisar sistemas da empresa e na verdade eu aprendi o que era propriedade intelectual na prática. Então, o maior desafio foi entender o que eu estava fazendo naquela empresa e o quanto importante isso poderia ser para mim primeiramente como estudante e claro que eu nem pensava o quanto isso seria importante para o Brasil como país pensando como que a propriedade intelectual é um eixo entre o direito de proteger e a proteção em si. Existe um meio muito muito cumprido para se seguir. Então, o maior desafio foi entender o que eu estava fazendo naquela empresa consequentemente entender que é um mercado nacional e internacional porque a gente recebe muitas proteções do exterior para o Brasil então o outro desafio foi que eu entendi que eu tenho que falar inglês eu tenho que entender inglês senão eu não vou conseguir trabalhar nesse meio porque as patentes normalmente elas são depositadas em outros países são apresentadas em outros países e chegam no Brasil então se você não tiver um inglês intermediário no mínimo você não consegue hoje em dia até é mais fácil tem diversos tradutores máquinas de tradução mas naquela época em 99, 2000 quando eu entrei era dicionário livrinho e leitura então foi um outro desafio eu entender a importância do idioma para essa área a terceira foi isso já foi mais para frente mas foi quando você está falando de propriedade intelectual é uma área que não tem muita gente que trabalha com isso então qualquer roda de amigos que perguntam o que você faz quando você diz você vira referência na roda e aí você tem que aprender a falar em público porque vão te perguntar mas como assim propriedade intelectual o que significa isso o que é patente o que é marca e aí você já está ali fazendo mini palestras em grupos que você acaba aparecendo e aí depois da eletrônica eu fui estudar biologia tinha nada a ver a conexão da lógica do estudo mas para patentes tem tudo a ver porque você tem patentes voltadas para a área humana para a área da biologia e tem patentes voltadas para o software para a inteligência artificial que é o lado da eletrônica então quando eu cheguei na biologia eu percebi o quanto que as pessoas não sabiam o que era a minha profissão e o quanto que eu ficava achando estranho meu Deus esse monte de biógrafo que está aqui vocês podem trabalhar com propriedade intelectual e eu comecei a inserir palestras explicar a importância então o terceiro ponto foi entender que falar em público acaba virando uma obrigação quando você trabalha com algo que ninguém sabe o que é e aí aproveitando já que tem que falar sobre o que é vamos disseminar a importância disso no país e vamos falar para nichos específicos então a gente vai em centro de tecnologia startup universidade grupo de empreendedores e vamos contar a importância da propriedade intelectual então desafios que hoje em dia e já deixo uma dica aqui para os jovens precisam ser trilhados porque hoje já existe a propriedade intelectual melhor disseminada não como deveria mas melhor disseminada então o jovem hoje já inicia no direito sabendo que propriedade intelectual é um mercado o engenheiro já sabe que trabalhar com patentes é um segmento interessante para a engenharia que você não vai estar ali atuando tecnicamente você vai estar lendo as invenções através de relatórios descritivos então jovens que pretendem trabalhar com propriedade intelectual pensem sempre nisso idioma é muito importante falar em público é muito importante e obviamente ter interesse e amar aquilo que faz porque quem ama a propriedade intelectual nunca mais vai deixar de atuar nesse ramo que é fantástico eu sou suspeito mas eu vejo hoje as pessoas mais jovens iniciando e muitos se encantando da mesma maneira que eu me encantei há alguns anos atrás tudo que a gente faz com amor e propósito tem mais resultado até para todos não tem segredo né Léo exatamente Léo muito obrigado aqui pela sua participação no Insidercast Talk Show antes da gente ir embora queria que você deixasse um recado final aqui para a audiência e também os seus pontos de contato quem quiser falar com vocês aí no escritório tá ótimo nossos pontos de contato inicialmente todas as redes sociais disponíveis jogando Gruembal e Pocinhas vai achar a gente de alguma maneira esse Gruembal antes do B é com N que é diferente que é o nome alemão então Gruembal e Pocinhas na rede social nos encontram em todos os lugares meu e-mail direto caso alguém queira enviar para tirar qualquer dúvida qualquer comentário é ldeleonardocordeiro como é aqui meu sobrenome lcordeiro arroba gruenbal .com.br mas se jogar leonardocordeiro patente no Google também me encontra rapidamente vai ser um prazer responder e falar sobre o tema com qualquer interessado que nos procure e o ponto a mensagem final é a gente acabou falando dela durante o podcast mas é não ignorem jamais a propriedade intelectual para qualquer tipo de negócio em qualquer segmento seja de um pequeno empreendedor de uma média empresa ou as grandes big companies que existem no mundo essas empresas só chegaram lá porque se preocuparam com propriedade intelectual então não ignorem jamais a propriedade intelectual busquem esse conhecimento porque a gente infelizmente não tem ainda no ensino de base na graduação a gente tem que entender a importância disso no nosso dia a dia e tentem sempre buscar assessoria especializada para que vocês não caiam em armadilhas de achar que é mais fácil fazer sozinho e provavelmente você vai conseguir dar esse primeiro passo mas o resultado posterior seja no processo administrativo de correção ou nas infrações que podem acontecer você não está protegido ele é grande e custa muito mais do que buscar especialização no início então acho que essa era a mensagem desejar a todos uma ótima semana nacional da inovação é um dia emblemático que vem cada vez sendo mais importante aqui no Brasil muito obrigado Léo pela tua presença aqui no Insider Talk Show e a gente convida você se você gostou desse episódio dá aquele like compartilha com a galera já aproveita e segue as nossas redes sociais no arroba InsiderCast a gente está nas principais redes sociais siga lá nossas plataformas de áudio YouTube e manda um e-mail para a gente se quer enviar uma crítica uma sugestão de entrevistado um bate-papo ao menos no contato arroba InsiderCast.com.br eu vou desligando aqui a nossa nave mãe chamada InsiderCast Talk Show e a gente se vê num próximo episódio bom такие tchau 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 A CIDADE NO BRASIL